Oi? Oi Inês. Pode falar, pode falar. Pode falar. Gosta, gosta, gosta. E aí galera, chegou o meu horário de almoço aqui. Tô fazendo esse almoço, um midi-almoço aqui no Diplomata. Um almoço para o Diplomata que trabalha no Diplomata, entendeu? Daqui a pouco tem um rolê aí pelo Porto, fazer um vídeo pra vocês. Chegou o horário de meio-dia, tem que comer, né pai? Então, tem um pouquinho aqui, né papai? A comida é totalmente saudável. Dizem eles, né? Esses vegetais devem estar cheios de agrotóxicos. Mas, que dane-se. Só comer. Vem cuidado. Não do vegetal não. Não tô te filmando, tá beleza? Não tô te filmando, tá beleza? Então galera, aquele abraço. Eu tô aqui como lá na Torre dos Clérigos. Ah... Tchau.